Vicente Pro pai mandava dinheiro Mas o velho não pensou Que o dinheiro recebido Foi o filho que roubou Um dia a fotografia Num jornal apareceu O velho ficou contente Por ver que era o filho seu Que foi embora tão pobre E logo se enriqueceu Contou pra todos os vizinhos O que o jornal escreveu Como não sabia ler Um seu amigo é que lê Quando viu o cabeçalho O velho pegou a tremer Tava embaixo do retato E gritou pra todos ler Este é o ladrão Vicente Que a polícia quer prender O velho falou baixinho Meu filho o que foi fazer E olhando o jornal saiu Até desaparecer O velhinho envergonhado Sumiu da povoação No outro dia de tardinha Na beira de um ribeirão Encontrar o velho morto Com aquele jornal na mão A vergonha extra saiu Seu honesto coração Quem matou o pobre velho Foi a palavra ladrão Foi a palavra ladrão